Cinco projetos de lei estão na pauta de discussão na sessão ordinária dessa segunda-feira aqui na Câmara de Bauru. Os projetos são de autoria do prefeito Clodoaldo Gazeta. O primeiro deles já esteve na pauta algumas vezes e foi sobrestado. É para a criação e regulamentação do Conselho Municipal da Juventude. O segundo projeto na pauta é para a alteração na lei que regulamenta a utilização de caçambas no município. A pauta também traz matéria para a alteração na categoria das merendeiras do município, alterando os cargos de agentes de serviços nas escolas para assistente de serviços nas escolas. Houve algumas denúncias encaminhadas ao Tribunal de Contas e ao Ministério Público questionando a legalidade dos cargos de acordo com o plano de carreiras e salários. A valorização profissional, segundo a exposição de motivos do projeto de lei, vai ser mantida mediante o pagamento de uma gratificação sem nenhum impacto financeiro para o município. Também em primeira discussão, na sessão ordinária, está o projeto de lei que altera a lei municipal de 2016, que exclui o efeito positivo ao silêncio administrativo e projeto autorizando o remanejamento de recursos no orçamento da SEBES, a Secretaria Municipal do Bem-Estar Social. Em discussão única, a pauta traz ainda dois projetos que dão nomes a ruas da cidade e três moções, uma de aplauso e duas de apelo. A sessão ordinária começa no horário habitual, a partir da 1h da tarde, com transmissão ao vivo pela TV Câmara Bauru, nos canais 10 da NET e 31.3 UHF Digital, e a cobertura dos bastidores da sessão ao vivo pela Rádio Câmara Bauru, já a partir do meio-dia. Sintonize 93,9 FM. Acompanhe.